Olha só, o Ministério Público de Goiás criou uma cartilha para orientar mulheres sobre violência durante o parto em hospitais públicos e também em hospitais privados. Muitas vezes, um momento que deveria ser de boas lembranças vira um trauma. E por isso, essa iniciativa foi tomada para trazer conhecimento para pacientes e profissionais de saúde. Uma linguagem simples, direta e gentil, apesar do tema violência. A cartilha, que recebeu o nome Parto Seguro, foi elaborada pelo Ministério Público Estadual e revisada pela médica ginecologista Marta Franco Finotti. O material pretende ajudar a respaldar o atendimento oferecido a mulheres gestantes em todo o estado de Goiás. Vão ser distribuídas no estado inteiro, principalmente na atenção primária, nos postos de saúde, onde as gestantes fazem seu pré-natal. E o estado, então, já esteve conosco como parceiro, no sentido de fazer uma capacitação para esses profissionais para trabalhar a cartilha na atenção primária. No lançamento da cartilha, um vídeo expôs os depoimentos de mães que sofreram algum tipo de violência no momento de dar à luz. Passei por diversas formas de violência obstétrica desde o momento em que eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no expansivo, eu fui para o centro cirúrgico e no centro cirúrgico, o evento tudo aconteceu. Cássia é uma das mulheres que relataram a violência sofrida no parto da primeira filha, hoje com dois anos e meio. Segundo ela, o desrespeito começou com o impedimento da presença do pai na sala de parto e terminou com uma cesárea contra a vontade dela. Logo após, estourou a minha bolsa sem consentimento. Eu assustei, mas eles falaram que a unha da médica estava grande, por isso ela estourou a minha bolsa. Foi tudo muito traumático, muito dolorido e essa acho que é a parte mais triste, de não ter essa memória tão especial no dia que a minha primeira filha nasceu. Hoje prestes a dar à luz a segunda filha, ela espera que tudo seja diferente. Estou mais segura, tentando aprender e estudar, mas acreditando e tendo esperança de que vai ser um momento muito especial e diferente do que eu vivi no primeiro parto. Submeter a mulher a procedimento doloroso, desnecessário ou humilhante. Impedir que ela seja acompanhada por alguém de sua escolha durante o parto. Retirar da mulher o direito de ter o bebê ao seu lado depois do parto ou de amamentar em livre demanda. São apenas alguns exemplos de violências sofridas por mulheres gestantes. A intenção da cartilha também é deixar claro quais são os direitos da mulher grávida para combater não só os casos mais graves, como também o desrespeito e constrangimento cotidianos sofridos por elas. E a conversa que a gente tem no dia a dia dos nossos atendimentos, o que nos preocupou é essa pequena violência, a violência psicológica, o maltrato, o atendimento não humanizado a essa gestante, que muitas vezes não ganha a mídia e que muitas das vezes não é comentado, não é falado e que a mulher sente até constrangimento em trazer isso à tona. Então é esse atendimento humanizado nesse momento especial que a gente está buscando. Outro tema destacado pela cartilha é a indução desnecessária ao parto cesárea. Dados da Organização Mundial de Saúde, publicados em 2020, revelam que de cada 10 partos realizados em Goiânia, 7 foram cesarianas. Os números incluem as redes pública e privada. A cesárea é uma excelente forma de parto, desde que tenha indicações para isso. E quando tem indicação para o parto normal, que ele seja um parto assistido, com as madrobras que são realmente necessárias para o nascimento do bebê. A cartilha traz ainda um modelo de plano de parto destinado ao uso pela gestante. O modelo do plano de parto vem aqui no fim da cartilha e pode ser destacado e usado como um documento. A orientação é que a mulher atendida pelo SUS preencha esse plano de parto junto com os profissionais da rede básica de saúde que fazem o pré-natal junto com ela. E aí, apresentar o documento no dia do parto, no hospital, para que assim ela tenha as suas escolhas e decisões respeitadas no momento do nascimento do bebê. Esse plano de parto não é algo engessado. O que ela colocar ali não vai poder... Porque tem procedimentos que são necessários durante o trabalho de parto, mas eles não são necessários em todos os casos. E nos casos que eles forem necessários, é importante que o médico, a equipe, a enfermeira, quem está dando assistência ao parto, explique para a paciente por que o procedimento vai ser feito, que registre em prontuário por que o procedimento vai ser feito. Isso é respeito. Isso é um parto digno, um parto seguro que toda mulher merece. Assista a nossa conversa. E aí? Obrigado.